E olha, eleições para o governo de São Paulo, enfim, para a presidência, para deputados. As urnas eletrônicas que serão utilizadas em Sorocaba e já foram lacradas no fim de semana. Pela primeira vez, a eleição vai ser 100% pela leitura biométrica. É notícia, manda pro ar. Esse adesivo verde aí é a prova de que a sua eleição é uma das mais seguras do mundo. O lacre é inviolável e protege o cartão de memória da votação, com as informações dos 1.717 candidatos a deputados federais e estaduais, 13 a presidência da república e 12 a governadores de São Paulo, além dos registros dos eleitores de cada sessão eleitoral. Então, se você vota em Sorocaba, seus dados estão em uma dessas urnas. Nós acompanhamos a preparação delas para o próximo domingo. Na primeira etapa, são inseridas na urna eletrônica o sistema operacional, o sistema eleitoral, a tabela de município, zona, sessão e tabela de eleitores e a tabela de impressões digitais dos eleitores. Na sequência, nós inserimos o flecha de votação e a memória de resultado. Numa segunda etapa, após a atualização da urna, fazemos a lacração da urna eletrônica, em que o juiz assina os lacres e são fechados os nove compartimentos da urna eletrônica. Você se lembra de todas as campanhas te alertando de que o prazo para o cadastro biométrico estava chegando no final? Além de todas as nossas matérias que te alertaram a isso, né? Pois é, é por causa disso aqui, ó. Nessa eleição, todo mundo vai ter que se identificar com a biometria antes de ir para a urna. Essa é mais uma garantia de que ninguém está votando por você. Essa é a primeira eleição 100% biométrica em Sorocaba. 60 voluntários, entre funcionários públicos e do cartório, participaram do processo. Para quem faz parte de um momento democrático tão importante como esse, o sentimento não tem como ser outro. É importante para a gente não só participar, ajudar, estar dentro, participando do momento, mas como ser peça transmissora de divulgação, da transparência, de tudo que é feito para garantir o momento do sigilo do voto. Está vendo o trabalho sério para que você tenha o direito de escolher seus governantes? Portanto, não desperdice essa chance. Nas urnas, ninguém mexe mais. Já você tem mais seis dias para analisar seus candidatos e decidir em quem votar. Tem que pesquisar bastante e votar de acordo com o seu perfil mesmo.